E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tava no meu Instagram passando algumas informações nos stories, mostrando a minha foto de evolução, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje também, e tava falando muito sobre eu ter passado 48 horas em jejum e não ter sentido fome. Então eu vi que a informação ficou muito bacana, e eu quis compilar tudo isso e passar pra vocês aqui nesse vídeo. Nessa compilação eu falei um pouco sobre alimentação, um pouco sobre treinos, e como que a gente associa tudo isso com o jejum intermitente. Então antes de mais nada eu queria pedir desculpa pelas barras pretas que vão ficar aqui do lado, porque é um vídeo original do Instagram. Espero que vocês gostem da informação, então aqui vai. Pessoal, acabei de postar uma foto da minha evolução, vocês pediram pra eu fazer isso, então eu fiz, eu compilei já a trajetória da minha vida inteira. Deu uma boa repercutida, tá lá no Facebook. Então se você tiver interesse, vai lá na minha página e dá um visu. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jejum novamente até as nove e meia da noite. Eu não comi nada hoje, e eu tô absurdamente besta com a falta de fome que eu sinto. Ontem eu completei 24 horas de jejum, e hoje, duas horas antes do treino, eu comi aveia, banana, canela, blueberries, e fui treinar. Então considerando aquela refeição de 600 calorias, eu fiquei 36 horas com apenas 600 calorias no meu organismo, e eu tive um dos melhores treinos da minha vida hoje. Treino de costas, bíceps e ombro. Agora, não vai sair aplicando só porque eu tô falando, que nem um louco. Daí você passa mal, e eu vou ser processado por causa de você. Testa o seu corpo, desenvolva o autoconhecimento. E pras pessoas que não viram a minha evolução que eu postei no Facebook, da trajetória da evolução do meu físico, vocês vão ver que não é rápido pra mudança corporal. Eu conheço meu corpo faz uma década. Então você fala, ah, mas uma década, Jean, você não tem 10 anos de idade. Não, mas quantas pessoas passam a vida inteira sem conhecer a sua fisiologia? É isso que você tem que conhecer. Por isso que treinar é importante. Quem treina tem um autoconhecimento, porque tem interesse em conhecer o próprio corpo. Então vai saber os melhores alimentos que caem pro corpo, os melhores treinos, inclusive, os melhores exercícios. Eu não sei quem assiste os meus vídeos do YouTube aqui no meu Instagram, mas eu já falei em um vídeo algo muito importante. Tem exercícios que funcionam pra alguns, tem exercícios que não funcionam pra outros. Se eu fazer avanço, eu vou me destruir o joelho. Agora, agachamento, eu aguento colocar 55 quilos de cada lado, por 8 repetições, 4 vezes. Já avanço, não. A estrutura óssea da pessoa, às vezes, não é compatível com um tipo de exercício. Por isso que eu odeio aquela fichinha que te dão na academia. Se me derem aquilo, eu uso como papel higiênico. E a mesma coisa eu tenho com dietas. Tem um estudo feito em um grupo de pesquisadores que faziam documentários lá na savana, e eles analisaram uma girafa roendo o osso. Quando eles analisaram o sangue dela, tava deficiente em cálcio. Agora eu te pergunto, qual nutricionista a girafa consultou pra saber que ela tinha que roer osso pra conseguir cálcio pro sangue dela? Você tem um nutricionista na cabeça. Sabe quando você tem vontade de comer algo roxo, algo vermelho, algo verde? É o seu corpo falando que você precisa dos nutrientes naquele ramo de pigmentação dos vegetais. Agora, se você come pizza, chocolate, um monte de tranqueira e deturpa suas papilas gustativas, você vai querer porcaria e lixo constantemente. Quero agradecer a todas as pessoas que estão me dando devolutivas a respeito desses Insta Stories informativos. Realmente, eu não sabia que tava fazendo tão bem quanto está, aparentemente. Mas eu agradeço desde já. Se você tiver alguma dúvida, algo específico que seja digno de uma resposta via vídeo no Insta Stories, fique à vontade, pergunta pra mim, eu vou estar muito feliz em responder. De verdade. Só finalizando, eu queria compartilhar um pensamento com vocês, como psicólogo, né? Eu fico besta como fome acaba sendo psicológico também. Porque eu mesmo, que fui escravo de comer de três em três horas, hoje fazendo duas, às vezes uma, e raramente três refeições por dia, eu tô conseguindo manter o meu físico, que é algo incrível, vai muito contra o que as pessoas falam, e eu não tô sofrendo. Essa é a questão, não tô ficando fraco. Porque você fala de fazer jejum pra alguém que não tem esse tipo de instrução, a pessoa, nossa, mas você vai passar mal? Como se fosse, né? Se você vai se perder numa ilha deserta, você vai morrer dois dias depois porque não teve comida. Francamente. Morrer você não vai. E agora eu tô descobrindo que se você controlar certinho tudo isso e ter um conhecimento pra aplicar, você também não vai perder massa magra, que é o mais legal. Falou. Bom, é exatamente isso que você ouviu. A maioria das perguntas que eu recebo relacionadas com o jejum intermitente tem a ver com o medo de catabolizar durante o jejum. Só que se você olhar aqui embaixo na descrição, eu coloquei alguns estudos que vão mostrar os efeitos do jejum intermitente pra liberação de hormônio do crescimento, o GH. Quando você tá em jejum, a sua insulina se regula. Isso libera a glucagon, que de tabela aumenta a secreção de GH. E o GH é responsável pela preservação muscular junto com utilização do tecido adiposo como fonte primária de energia. Inclusive, tem outro estudo aqui embaixo que fala os benefícios que o jejum intermitente vai ter pra liberação de LH, que é hormônio luteinizante. Ele é o precursor da testosterona. E quando você junta testosterona com GH, pode apostar que a mágica é o crescimento muscular. Se eu pudesse dar mais uma dica, eu diria, estuda. Pega esses artigos que eu listei aqui embaixo, vai e faz a sua pesquisa pra você não virar mais um nesse país que acaba se tornando escravo de uma mídia manipulada. Espero de coração que essa informação tenha ajudado vocês. Caso você tenha interesse nos meus quatro ebooks, o link tá aqui na descrição ou é só mandar um e-mail pra mim. Muito obrigado pela audiência. Eu sei que muitos de vocês mandam muitos e-mails e acabo demorando um pouco pra responder, mas é muita gente. Então espero que vocês entendam. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho